Olá, meu nome é Isabelle e eu trago o trabalho As Consequências da Escravidão Negra, Pobreza, Analfabetismo e Exclusão Social de Afrodescendentes em Codó Maranhão. Onde nós fizemos uma interpretação da relação histórica entre a escravidão negra e o domínio das letras a partir do século XIX ao longo do século XX, num realce das nuances da pobreza e da exclusão como seus efeitos. Como objetivos, nós propusemos analisar a bibliografia acerca do pós-abolição no Brasil e Maranhão, observando os fenômenos da pobreza, do analfabetismo e da exclusão social dos negros, examinar os dados censitários do final do século XIX até o início do século XXI, tendo como escopo os números da pobreza, do analfabetismo e da exclusão social dos negros, e analisar as fontes hemerográficas do final do século XIX e do século XX, catalogando as informações que tratam da pobreza, do analfabetismo e da exclusão social dos negros. Para montar as nossas interpretações, nós unimos dados censitários, hemerográficos diretos e revisões que neles se apoiam, fazendo análises, fichamentos, comparações e discussões em equipe, semanalmente através do aplicativo Google Meet. Se o analfabetismo é uma forma extrema de exclusão e a pobreza é uma privação das capacidades básicas de um indivíduo e não apenas de uma renda inferior a um patamar pré-estabelecido, essas três coisas estão intimamente ligadas e nós precisamos intervir nelas juntas. Nesse sentido, durante o Brasil Império, nós encontramos o Colégio Paradonzelas e a Casa dos Educandos Artífices, iniciativas eclesiais que posteriormente foram subsidiadas pelo Estado e que buscavam educar as pessoas pobres, órfãos e viúvas. Já na Primeira República, nós temos instituições privadas, como o externado Cristino Cruz da Escola Industrial e o Governo Municipal de Codó ofertava bolsas de assistência às pessoas pobres para que elas pudessem estudar nesses locais. Ao mesmo tempo, é travada uma maior luta contra o analfabetismo, que passa a ser visto como um problema e um combate nacionais. Mais recentemente, o censo dos anos 2000 atesta. Dos 15,3 milhões de analfabetos brasileiros, 9,7 milhões eram formados por negros e negras, o que nos mostra que esses homens foram abandonados e a abandonada continua sua geração. Portanto, o analfabetismo, além de heterogêneo, é um problema antigo e resistente às campanhas de combate aplicadas. Suas taxas continuam altas, os baixos índices de escolaridade e grandes desconformidades nessas médias entre brancos e negros também. Isso se deve, provavelmente, à aplicação de uma única estrutura de alfabetização às discrepantes conjunturas educacionais e sociais, tanto pouco existentes como ineficientes. Por fim, nós temos aqui as bases utilizadas na produção desse trabalho. Obrigado.